Um amigo meu que tem um nome esquisito, não conhece ele? Ele quem? Ontem à noite jantamos juntos. Eu já tenho dinheiro pra te convidar pra comer, Charles. Ué, o que que foi? Você é o meu melhor amigo. Ninguém irá nos separar, eu prometo. Não toque no meu carro, senão eu te arrebento. Charles enlouqueceu. Ele está falando com o carro. É meu amigo. Dizem que se sente mal. É, disse. Ai, por quê? O que é que há? É que o Charles parece que ficou louco. O apelido dele é Sente. Ele fica gritando o nome Sente. Mas o que isso significa? Bom, o diabo tem muitos nomes. É que faz tempo que a minha mãe saiu e ela ainda não voltou. Eu também não encontro a Chiquinha. Já são mais de 15 desaparecidos. O que diabos está acontecendo com esta vila? Acho que eu tinha um gosto horrível. Isso quer dizer que ele está se alimentando dos corpos? Uma testemunha afirma ter visto um menino dirigindo um carro. A bruxa do 71 está morta. Precisamos de ter os chaves antes que ele faça mais vítimas. E o pior de tudo, ele está dando os restos para os vizinhos comerei. Viu, seu barriga? E eu não disse? Se eu fosse juro, eu não ficava aqui. Precisamos destruir aquele maldito carro. Faça isso e eu te mato. Único amigo. Calma! E agora quem poderá me defender? Alguém precisa de um exorcista aqui? Alguém precisa de um exorcista aqui.